Na primeira sessão, depois do recesso, os professores marcaram presença na Assembleia. Em primeiro lugar, eu acho que deve existir o respeito pelo profissional e, em segundo lugar, que todos merecem ser valorizados. Foi aprovado em primeira votação o projeto que autoriza o governo a abrir crédito de 28 milhões de reais para a Secretaria de Educação. O recurso seria usado para quitar a folha de dezembro dos professores. E o plenário também derrubou, nesta quinta-feira, o veto do governador à lei orçamentária de 2019, por considerar que fixar as despesas prejudicaria o orçamento da Assembleia. Mas a pauta nos bastidores foi outra, a liberação do ponto para os servidores comissionados. Cada deputado terá direito de, isentado, a obrigação de vir aqui bater o ponto, 14 assessores. Hoje, por coincidência, está todo mundo liberado. O sistema estava em manutenção. É necessário também que nós venhamos ter nas nossas bases, nas outros municípios que não são a região metropolitana, ter aqueles que vão estar desenvolvendo um trabalho, que vão estar apresentando por escrito ali e registrado também o seu trabalho diário, o seu trabalho semanal, para que assim esses assessores, eles vão ter condições de mostrar que estão trabalhando. O controle da frequência de 2.363 comissionados vai ser feito no próprio gabinete. Não é que eu estou dando desculpa para uma nova forma de gerir o meu gabinete, mas é porque eu acho que a forma de gerir com seriedade, a própria iniciativa privada hoje, os funcionários trabalham em casa. O presidente da Assembleia também dispensou os comissionados de cumprirem a carga horária de 6 a 8 horas diárias e acredita que os deputados vão ficar mais vigilantes. Nós estamos colocando os deputados para poderem fiscalizar e para poderem atuar junto com os seus, atestando o ponto dos seus servidores que estão à disposição do seu gabinete.